Olá, pessoal, boa noite. Hoje, dia 12 de maio de 2021. Quero dar boas-vindas a todos aqui. Nós estamos começando mais um evento da Sociedade Brasileira de Neurosemântico, palestras abertas, e hoje nós temos a grata satisfação de contar com a participação de Matheus Prado, que é uma personalidade, um ícone aqui para nós, e a Alda vai falar um pouquinho dele também. A Sociedade Brasileira de Neurosemântica é uma organização que foi constituída aqui no Brasil este ano, mas já desde 2012 tem estado presente, manifestando as suas participações e as suas atuações por intermédio da International Society of Neurosemantics, que é uma organização internacional presente em três institutos ao redor do mundo, que já ministrou cursos em mais de 30 países, com o doutor Michael Hall. E a Sociedade Brasileira de Neurosemântica, ela é uma organização constituída e formada por trainers e também por meta-coaches que passaram por um processo de formação e qualificação para serem os portadores da neurosemântica aqui no Brasil. E, por conta disso, a Sociedade Brasileira de Neurosemântica tem procurado organizar esses encontros toda quarta-feira, cada 15 dias, especificamente aqui um encontro, uma série de palestras que nós temos. Convidamos expoentes da nossa comunidade para compartilhar conosco os seus conhecimentos e também ajudar a Neurosemântica a ganhar uma questão prática na sua vida, na vida de quem está nos assistindo, na vida de quem já faz parte, quem fez alguma formação com Neurosemântica. Quem quiser saber mais e não conhece de Neurosemântica e quer ver uma oportunidade de avançar e usar o poder de entender os significados e como isso afeta a nossa fisiologia, pode acessar os nossos canais. Nós temos canais no YouTube, temos canais no LinkedIn, no Facebook e também temos o nosso site onde as pessoas podem obter algumas informações. Eu quero dar boas-vindas a todos. Você está assistindo essa palestra aqui conosco pessoalmente, presencialmente ou está assistindo esse evento, essa palestra gravada aí nos nossos canais de mídia. Fique à vontade para estar conosco, mandar um e-mail, se cadastrar. Aí embaixo no nosso site temos um local específico para você se cadastrar e aí você pode, ao se cadastrar, receber não só as mensagens que nós compartilhamos todas as semanas, também receber um convite para estar conosco aqui, ok? Eu sou Gerson Senna, faço parte do comitê que a Sociedade Brasileira de Neurosemântica montou para organizar esses eventos aqui. Junto comigo, eu tenho aqui a dona Alda Colombo, que é uma trainer também, uma instrutora que mora lá em Curitiba e é uma das outras referências aqui. E eu quero, junto com a Eliane Batista e com a Eliane Santos e a Eliane Batista, nós integramos esse comitê para poder organizar esse encontro para vocês. Por isso eu convido você que está chegando aqui e manda uma mensagem, aproveita, manda seu nome, o estado aqui no chat do Zoom, e depois você se cadastra e que nós compartilhamos todas as informações, caso você deseje saber de alguma coisa. Eu quero convidar para compartilhar uma palavra com vocês e fazer a introdução do nosso palestrante da noite, dona Alda Colombo. Por favor, sinta-se à vontade aí para compartilhar com os nossos presentes e amigos aqui. Olá, então, ótima noite, excelente noite, sejam todos e todas bem-vindas para mais um momento, um momento muito especial, que esse universo da Neurosemântica nos presenteia, que é justamente esse momento onde nós contamos com as mais diversas habilidades desses profissionais que fazem parte da sociedade de Neurosemântica para nos presentear com esses conteúdos, com essa estrutura. E hoje o Matheus vai presentear todos nós como aprender em menos tempo. Imagine você, você conseguir hoje levar uma, duas e quem sabe três dicas para que você possa realmente otimizar o teu tempo nessa época que nós estamos vivendo, né? Nesse momento que nós estamos passando, que quanto mais a gente se permitir andar nessa trilha do nosso aprender com velocidade e qualidade, mais e melhor nós vamos poder dançar na festa da vida. E Matheus é um querido, eu posso dizer assim, carinhosamente, é um caçula da Neurosemântica, porque sim, ele é um dos treinos mais novos que nós temos na comunidade. Sim, então ele vem hoje justamente com essa criatividade, com essa velocidade de caçula na nossa comunidade para nos brindar. Matheus, bem-vindo e esse público, essa plateia, esse palco é todo seu. Sucesso! Obrigado, Aldo. Obrigado, Gerson. Muito boa noite, então. Uma coisa que, antes da gente começar, eu quero falar que eu vou convidar todo mundo que está aqui para participar bastante até. O motivo para isso é para poder personalizar o máximo possível o que eu vou passar aqui. E lembra, tem aquela coisa, né? Que quanto mais você participa, quanto mais esforço você põe, mais você vai ganhar. Então, eu poderia aqui ficar falando de coisas genéricas. Eu já ajudei pessoas a passar em concurso, eu já usei esses conhecimentos para mim para passar em concurso, para aprender língua. Agora, quanto mais eu souber de vocês, mais eu vou poder entregar e dar para vocês. Então, antes da gente começar, bem-vindo, Isaura. Eu vi que você falou um pouquinho de você. Muito bem-vinda. Obrigado pela abertura. E, então, antes da gente começar, eu vou pedir para quem quer ser o primeiro a falar o que é que você quer aprender de maneira mais rápida, ou o que você quer aprender melhor, mas profundamente. Ai, eu vou arriscar falar. Obrigado, Juliana. Tudo bem, querido. Bom, eu sou de uma geração anterior à sua, bem anterior. E eu sinto que a gente aprendeu as coisas de uma forma linear, né? Se mais alguém se sente, assim, no mesmo nível que eu, pode concordar. Então, a gente aprende primeiro uma coisa, depois outra coisa, e a gente vai ampliando, né? Mas parece assim, sempre precisa ter uma prévia antes, uma base para dar o passo seguinte. Com o passar do tempo, eu tenho observado que não é bem assim que o mundo está funcionando, porque agora a gente tem tecnologia, acesso a qualquer biblioteca, a qualquer livro, a qualquer informação no mundo inteiro, na hora que a gente quiser. E as coisas, pela velocidade com que elas chegam, você não consegue absorver, às vezes, as coisas naquela sequência amigável para o aprendizado, né? Então, às vezes, você precisa desenvolver uma forma de como é que você... Eu já venho fazendo esse trabalho, tá? Aí eu não sei nem se eu estou certa, porque ele é intuitivo. Desenvolver uma forma de lidar com essa outra forma de aprendizado, que eu não sei se ela seria circular ou desregrada ou... Eu não sei qual seria o nome, mas, assim, você se contentar com o pouco que você consegue aprender e depois, lá no outro dia, quem sabe, mais um pouco, mas aí, quem sabe, você vai aprender algo. Então, eu queria, assim, a minha vontade é de saber qual é o jeito de aprender sem ser esse jeito linear e de uma forma, vamos dizer assim, eficiente, né? Tá. Tem uma parte que já inclui isso na palestra de hoje. Se você, se parecer que não respondeu a sua pergunta, você fala, Matheus, lembra da minha pergunta? Para os neurosemânticos de plantão, isso que a Juliana está falando é aprender de maneira meta detalhada. Você tem vários detalhes, você precisa aprender e como é que você organiza essa informação. É por isso que você vai no nível meta. Isso, para quem veio de fora da neurosemântica, essa nomenclatura vai fazer mais sentido mais para frente. Quem mais? Fala, gente, algum assunto, por exemplo, pode ser línguas, pode ser algum concurso que você quer passar, pode ser estudar para a faculdade, um assunto que vocês querem ouvir mais duas pessoas. Línguas. Línguas, beleza. Quem mais? Thanks, Lídia. Também gostaria de aprender línguas. Quem também quer línguas, levanta a mão ou faz o equivalente no Zoom de levantar a mão. Tá, beleza. Alguém aqui quer aprender coisa que não é de línguas? Tem outras coisas também, beleza. Eu tenho um negócio que eu preciso aprender, que eu também, é complicado de aprender, mas é um conteúdo novo, assim, para mim, muito diferente. Então, não sei como falar. Quer compartilhar qualquer? É, chama a lei do tempo. É um negócio muito complicado. É tipo metafísico ou é matemático mesmo? É matemático e metafísico também. Tá. É complexo, muito matemático. É interessante, mas eu tenho resistência e eu sei que é por causa do aprendizado meu que é esse linear e que eu esbarro nesse problema. dá só um instantinho na minha cabeça, porque a gente vai conseguir entrar um pouco nisso. Só localizar onde... Juliana, de novo, se no final não for respondido para você, se na metade dessa palestra não for respondido para você como aprender mais a lei do tempo, você me lembra, tá bom? Porque aí eu consigo falar especificamente. Legal! Vamos nessa. Deixa eu... Eu estou quase tremei nas bases aqui, porque... Brincadeira. É isso que eu não costumo usar muito o PowerPoint. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso compartilhar minha tela, né? Eu preciso que os hosts me autorizem, please. Acho que é o Gerson, hein? Droni, boa noite. A gente está aqui no processo de fazer compartilhamento de tela, porque eu preciso da autorização. Liberado. Liberated. Aqui. Apresenta... Eita, aqui. Todo mundo vendo... Todo mundo vendo? Tá, beleza. Então, hoje é sobre aprendizado. Aprendiz Feroz, só falar um pouquinho, é o nome de um curso que eu montei. Então, para falar um pouquinho da experiência do Matheus com aprendizado, Matheus, do aula de língua faz... Acho que hoje faz 10, 11 anos. Eu comecei no colegial, lembro de um amigo que ele pediu ajuda para aprender espanhol. E aí, nesse tempo, deu para dar aula para bastante gente, gente de vários países. Hoje, o meu nicho é CEOs, diretores, gente desse nível executivo, ou empresários também. E aí, eu desenvolvi o método próprio, é uma mistura de vários métodos que eu fui encontrando no caminho, que eu intuitivamente achava que era possível. Não sei para que ficar 5 anos para aprender uma língua, né? Na verdade, eu tive uma experiência, em partes porque a minha família é parte americana, eu aprendi inglês muito rápido, relativamente muito rápido. E, então, isso de algum jeito destravou na minha cabeça. A ideia é que eu precisava ficar 5, 10 anos para aprender uma língua. Eu falei, ué, não foi esse o caso comigo. E, quando eu pesquisei, não demorou muito também, não foi uma grande pesquisa, assim. Eu encontrei alguns métodos que realmente são muito bons. Nenhum deles eu achei muito completo. Então, se tem algum crédito do Matheus aqui, é só sintetizar métodos diferentes. Eu não inventei a maioria do que vocês vão ver. Ixi, mais uma coisa que eu quero falar? Bom, tudo bem. Isso já é informação suficiente. E, com isso, eu fiz esse método que eu chamei de aprendiz feroz. Como aprender muito mais em muito menos tempo. Dá para aplicar em línguas e aprendizados bastante complexos, que nem metafísicos, traços, matemáticos, concursos, etc. Vamos nessa. Os quatro princípios, dicas básicos que a gente vai aprender são a direção da mente com o BFO, a repetição espaçada com o Anki, que eu chamei de o zero, o infinito e o um. É um nome bem filosófico para uma coisa bem mais simples. E o que é energia em si? Essa é uma pergunta interessante. Se você olhar a definição de energia, do ponto de vista física, física eu digo da ciência, de física, no Wikipedia, é bem vago. Se for o pessoal do Anki, que falou assim, precisa aterrar, precisa aterrar. Porque a própria definição da física é bem vaga, mais geral. Então a gente vai definir um pouquinho mais. E a respiração prânica, que é uma técnica que vem do pranayama, um tipo específico de yoga, e que é super simples, você não precisa nem ter poderes de concentração para fazer, e que te ajuda a ter muito mais energia para você poder estudar. Beleza, direcionamento da mente. Primeiro, por que eu chamei essas dicas de princípio dicas? Primeiro, porque se você tem o princípio, mas você não tem uma dica, é só, como se diz em inglês, é torta no céu. É muito bonito, mas está lá em cima. Se você tem a dica e não tem o princípio, você pode até fazer coisas, só que você não sabe por que está funcionando, você não vai ter flexibilidade. E muitas vezes você está fazendo errado, e você não sabe o que está fazendo errado. Então, o princípio de usar o BFO é você direcionar a mente. E o BFO, para quem não é do círculo da Neurosemântica, o BFO chama-se boa formulação de perguntas. Dependendo da escola de Penélica, se for, a quantidade de perguntas é diferente. Aqui na Neurosemântica, a gente usa 17 perguntas, que são a parte mais sintetizada do BFO, relativamente sintetizada. Então, o que é que... Conta uma historinha para vocês. Eu tenho um cachorrinho, eu tenho um filhotinho aqui em casa, e é muito interessante fazer experimentos de aprendizado. E ele estava fazendo cocô só dentro de casa, no pátiozinho. E, claro, a gente prefere que ele faça cocô do lado de fora. E aí, conforme eu fui treinando ele, então ele senta, dá pato, essas coisas, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer para ele fazer cocô lá fora? E aí, o que os treinadores falam, eu levo ele lá fora, e conforme ele começar a fazer lá fora, ele vai acostumar, ele vai querer só fazer lá fora. Eu falei, tudo bem. E aí, acho que uma semana, duas semanas eu levo ele lá fora, eu fiquei tipo, o que ele está fazendo cocô aqui dentro? E aí, depois de... Eu passei um bom tempo frustrado, viu? Foi acho que uma semana com isso na cabeça, uma semana e meia. Eu falei, tem alguma coisa na minha cabeça que não está batendo. Eu não estou usando a minha melhor sabedoria. O que estava acontecendo? Eu não fiz uma boa formulação de objetivo. Eu tinha um desejo. Mas eu não tinha uma boa formulação e nem tinha um objetivo. Era só um desejo. Então, a minha mente, ela estava toda dispersa. Aí, a minha mente ficava dispersa, minhas ações ficavam dispersas, eu não tinha resultado, e ficava frustrado. Isso, em outras palavras, eu penso, é ignorância. E uma solução para a ignorância é você formular bem o que você quer. Eu falei, beleza. O que eu quero? Por que isso é importante para mim? É tão importante assim mesmo? Até quando que eu quero que ele esteja sendo capaz de fazer cocô fora? O que é realista? O que eu preciso fazer? Tem algo mais que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Etc, etc. Essas são perguntas do BFO. O que acontece? Quando a gente faz o BFO, a gente está dando uma direção para o nosso sistema, mente, corpo, emoções, espírito, o que for. Se você tem um vídeo que é um cara que ele desenha com galinhas. Ele tem muitas galinhas. Ele deve ter 500 galinhas. Eu não sei quantas são. Mas ele vai jogando o milho no chão de um certo modo que as galinhas fazem um desenho. E são coisas absurdas. Às vezes ele faz letras, mas às vezes corações, às vezes coisas assim. Eu não achava o cara possível. Eu não sabia que a galinha ficava tanto tempo ciscando. Então, o nosso sistema, ele tem um nível de inteligência, mas ele não é muito inteligente. É como as galinhas. Se você joga, se você faz uma boa formação de objetivo, você está direcionando. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E você pode falar que o BFO é como se fosse um grande desenho completo de direcionamento e o seu sistema automaticamente performa, contanto que seja realista. Então, deixa eu olhar aqui para todo mundo para ver o nome das pessoas aqui. porque eu quero ver quem é e quem não é da neurosemântica para ver o quanto eu vou precisar falar do BFO. Tá. Então, pequena aplicação prática já. Pega isso que você quer aprender e escreve assim, seja no computador, tanto faz. Escreve assim. O que eu quero aprender? Pergunta. Quando eu tiver feito isso, dá um joinha, por favor. Não sei se ficou com a câmera desligada, não precisa ter vergonha de ouvir o jeito. Pode abrir, tá? Legal. E agora eu vou convidar você a escrever a primeira coisa que vem para a sua cabeça. O que você quer aprender? Assim, uma frase. De preferência, entre cinco e no máximo dez palavras. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo comum que eu vejo com alunos de língua. Eu falo assim, eu quero aprender a falar inglês. Aí eu falo assim, muito bom. aonde? Com quem? Em qual contexto? Então, quando a pessoa não sabe exatamente o que ela quer aprender, ela sai aprendendo tudo. Ou fazendo qualquer coisa, ela fala assim, ah, mas não é isso que eu quero. Ela não sabe o que ela quer. Então, é como se fosse as galinhas, elas não sabem para onde ir. Aí, se você direciona, você está direcionando o sistema para aquele lugar. Conforme eu for fazendo as perguntas, assim, ah, eu quero aprender a falar inglês porque eu quero falar com os investidores internacionais. Ah, ok. Então, você quer aprender especificamente a conseguir fazer uma reunião com os investidores internacionais. Então, olha para a sua meta e deixa ela um pouquinho mais específica, se der. Qual parte de, da, teoria do tempo, né? Eu esqueci exatamente o nome, mas é, teoria do tempo. Qual, qual contexto você quer usar o inglês? é um concurso que você quer passar? Qual nota você quer tirar? Você quer tirar 10, 7, 8, ou o equivalente, né? Aí, vem a pergunta, bom, quanto tempo dura essa reunião com os seus investidores? Ah, durou uns 40 minutos. É você que fala os 40 minutos? Não, geralmente eu falo uns 10, 15, às vezes eu falo 20 quando eu tenho uma apresentação. Beleza. Então, parece que você quer ser capaz de falar por 20 minutos durante uma apresentação com os seus investidores. Ah, é isso. Beleza. Se der, deixe um pouquinho mais específico o seu objetivo. Dá para você deixar ele mais específico, só que a gente vai, para a fim de poder completar o BFO, a gente vai para a próxima pergunta. A próxima pergunta é, até quando você quer estar sendo capaz de completar esse objetivo? Seja realista e também faça algo desafiador. Quero daqui 10 anos ter decorado a tabuada. Bom, tudo bem. Ou, eu quero daqui 3 meses ser capaz de contar o calendário de cabeça até 100 anos atrás. Bom, ok. vai dar o seu nível de equilíbrio entre desafio e realismo. Próxima pergunta, você já sabe o que você precisa fazer? Para os neurosemânticos que já conhecem essas perguntas, eu convido vocês a ver o quanto é poderoso você aplicar essas perguntas quando você já sabe elas. É tipo, ah, isso faz todo sentido. Foi a sensação que eu tive com o meu cachorrinho. via de regra o que acontece com, vou dizer, metade dos meus alunos de inglês, eles falam assim, não, eu não sei. Aí eu falo assim, puxa, já pensou se eu te encontrasse um professor para dizer o que você precisava fazer? E... então, é aí que entra o professor. Se você sabe o que você quer, você encontra um professor que sintetiza todo, de preferência, não só o conteúdo, ele sintetiza é um método para você aprender aquele assunto específico. Aí você vai chegar para o professor e falar assim, eu preciso disso. Aí você fala assim, minhas alunas não funcionam assim, você fala assim, tá bom, obrigado. Ou, é você a pessoa que eu estou procurando. Aí é uma pergunta que quase sempre a resposta é, hum, eu nunca tinha pensado nisso. qual vai ser o evento que vai te convencer, que vai ser evidência que você chegou lá? Quer dizer, no caso do cara querendo conduzir reunião, é bom, quando eu fizer uma reunião de 40 minutos, eu tiver conduzido, eu não tiver feito nem uma pausa de um minuto olhando para cima tendo esquecido as palavras, ou seja, ter feito o que eu precisava fazer na reunião em inglês. O que que precisa acontecer que vai te demonstrar que você chegou lá? É hora de celebrar. Para línguas, via de regra vai ser algo assim, vai ser uma interação específica. Pode ser alguma prova, pode ser assistir um episódio novo de alguma série sem legenda, uma música nova sem legenda e entender pelo menos o suficiente para acompanhar. Para conhecer esses mais abstratos, é um pouco mais difícil mesmo, né? Então, eu estou pensando, por exemplo, eu não sei exatamente que é a teoria do tempo, estou pensando, eu conheci uma pessoa uma vez que ele falou assim, eu queria usar esse método para aprender física quântica, ele é um executivo aposentado. Eu fiquei pensando qual seria nesse caso, poderia ser algo assim, se você está muito dedicado, vai falar com o físico quântico e pede para ele dar uma prova para você da aula dele. Ou, lista quais são os cinco, dez princípios mais importantes. Ou, você ser capaz de ensinar para alguém, esse é um bom teste também, você ser capaz de ensinar para alguém e alguém falar assim, entendi. Nem que a pessoa esteja iludida que ela entendeu, mas pelo menos você conseguiu falar algo minimamente compreensível. O Michael, Michael Hall, ele fala que ele só acredita que ele realmente entendeu algo quando ele conseguiu escrever sobre aquilo. É uma boa possibilidade também. Eu vou deixar vocês com as perguntas para fazer em casa depois e eu vou para o próximo, senão não vai dar tempo. Deixa eu até pegar um reloginho aqui. Porque o nosso tempo é curto. Nossa, realmente não sei muito tempo aqui. Vamos lá. Repetição espaçada. Vixe, a gente passou muito tempo no começo. Desculpa. Não vai dar tempo de passar tudo desse. Mas, ó, repetição espaçada é o seguinte. Quando você pergunta para alguém, como é que você faz para lembrar alguma coisa a longo prazo? As pessoas falam assim, você precisa revisar. Aí falam revisar com que frequência? As pessoas dizem todo dia. Aí falam assim, legal, você vai conseguir ter tempo de revisar todo dia o que você viu a sua vida inteira? Não. Com que frequência você precisa revisar? Essa pergunta não é fácil de responder. Ela precisa de muito teste. Então, tem umas pessoas que fizeram um esforço hercúleo e se for resumir, bem resumidinho, é. Depois que você aprendeu alguma coisa, você revisa depois de dez minutos. Eu anotaria essa, hein, gente? Dez minutos. Depois você estuda a mesma coisa depois de um dia. Depois da mesma coisa depois de uma semana. Depois da mesma coisa depois de um mês. seis meses. Um ano. aí, Matheus. Esse tempo que você colocou entre uma coisa e outra foi crescente, né? Isso. Geometricamente. Isso, é. Então, não é... É, exato. Não é uma semana, duas semanas, três semanas. Isso significa que quanto mais você revisa alguma coisa, menos vezes você precisa se expor àquele conhecimento. Por isso que você consegue aprender muito mais e muito menos tempo. Porque você passa menos tempo com um único conteúdo, já que a distância aumenta cada vez mais de revisão. E você aprende muito mais porque você não esquece. mais importante do que você estudar é você lembrar. Pensa na quantidade de livro que você leu na sua vida inteira e você não lembra nada do livro. Você nem lembra que leu. Nada, exatamente. E imagina que você lesse um livro a cada, sei lá, três meses, quatro livros por ano, mas você lembrasse de tudo. Então, a ideia é que você lembre mais, é mais importante você lembrar o que você estudou do que estudar e esquecer. Colocar. Eu gosto de deixar as coisas bem simples. É mais importante você estudar e lembrar do que você estudar e esquecer. Então, tem um aplicativo que ele funciona para organizar. Não vai dar tempo da gente entrar. Vou deixar para você descobrir como é que funciona. Ele precisa de um pouco de esforço para aprender. Tem vídeos na internet. Eu não fiz. Já me pediram. Eu não fiz ainda. Os motivos é porque já tem gente que fez como é que usa esse aplicativo. Ele se chama Anki. A-N-K-I. Deixa eu escrever. Vem agora como é que eu escrevo aqui. Está escrito aí no seu paraponte. Ah! Está escrito aqui. Fiquei curiosa para saber o que era. Anki é um app, então. É um app. Quando vocês forem baixar o Anki, primeira coisa, ele é de graça para o Android, para qualquer tipo de computador. Para o iPhone, ele custa, eu acho que 150 reais. Gente, paga. Se você tem dinheiro, paga. É muito bom esse aplicativo. Ah, mas eu quero aprender como funciona antes. Beleza, aprendi antes. Chegar a hora de comprar, paga. Nem olho o preço. é a estrelinha azul, viu, gente? Tem os outros que também chamam Anki. É marca gato. Eles até são bons, mas o Anki é excelente. Excelente. Não sei se vai dar para ver muito bem no meu celular. É esse aqui, ó. Aqui, do lado do Google Maps. Entre o Google Maps e o Spotify. Abaixo do WhatsApp. Estrelinha azul. No YouTube tem bastante gente explicando como é que funciona. Eu até vou resumir o que ele faz até mostrar um aqui. Anderson Gabriel. Então, por exemplo, uma das línguas que eu estou aprendendo é o francês. Aí, tem como se fosse, chama flashcard, porque é como se fosse uma carta com frente e verso. Então, a ideia é que na frente tem uma pergunta. No caso, o francês é uma frase. E atrás tem a resposta. Que no caso, o francês é a frase por escrito com a tradução. Então, um bem básico seria um cachorro. Aí, se você, nossa, como é que era cachorro em inglês? Aí você vira dog. Ah, era isso. Tudo bem. Aí, aqui vocês vão ver um flashcard que é em áudio. Então, é um áudio em francês. Aí você tem que escutar e falar assim e tentar entender. Aí, atrás, atrás, virtualmente tem a resposta. Eu não sei se dá para ouvir muito bem também. Tocar de novo para vocês ouvirem. aí você fala assim que é isso. Aí, quando você clica, essa é a frente, quando você clica, ele mostra a parte de trás. Aí, está escrito aqui em francês a resposta e embaixo a tradução. aqui, ele pede para você, ele pergunta se foi difícil, se foi ok ou se foi fácil. Quanto mais fácil, com menos frequência, ele vai te mostrar essa carta. Maior vai ser o espaço para ele te mostrar a carta. Ou seja, você passa menos tempo e, por quanto tempo você aprende, muito mais. É uma introduçãozinha bem rápida, assim, vocês vão sair com bastante lição de casa, gente. É assim que... É Ankydroid, né? Flashcards. Eu acho que no Android é Ankydroid, é. Eu acho que sim. Eu falo para os meus alunos que é muito mais importante o que vocês fazem fora da aula do que dentro. Por que isso? Um dos motivos é porque quem faz a aprendizada é vocês, uma professora, ele pode, no máximo, falar coisas. E outro motivo é porque... Vocês vão ver daqui a pouco. Eu não vou estragar a surpresa. Ah, sim. Dicas de como implementar o Ankydroid. Ele é muito gostoso de fazer. Quando você começa, faz por uma semana, você fala, nossa, eu estou progredindo. Parece que o seu cérebro fala assim, obrigado, obrigado, obrigado. Porque é... está funcionando, você estimula, é muito estimulante. Então, dica de como pegar o Ankydroid. Pega um momento que você já fica no celular, eu lembro de uma aluna, eu lembro que ela falou assim, quando você vai usar o Ankydroid, ela falou assim, acho que eu vou parar de jogar Candy Crush e usar o Ankydroid. Parece uma boa troca. Então, momentos que você não está fazendo muita coisa, como está no celular, você tira e faz. é meio tipo... Aquele momento que você ficaria zanzando pelas redes sociais é um bom momento. E tem uma outra dica que está no próximo tópico, que é o zero, o infinito e o um. É o seguinte, eu lembro que... Eu nunca tirei muitas notas, notas muito boas em matemática no colegial, mas eu achava os conceitos fascinantes. por exemplo, pego o número 2, comparo com o número 1. Quantas vezes maior o número 2 é comparado com o número 1? Duas vezes? Beleza. A distância entre 1 e 2 é 1. Ou seja, se colocar em números aritméticos, 2 dividido por 1 é 1, que é quantas vezes uma é maior que a outra, e 2 menos 1 é 1, que é a distância entre um e outro. Beleza. Aí, se você faz 1, menos 1 de novo, é só um tiquinho para o lado. Você chega no zero. Quantas vezes mais, quantas vezes maior é o 1 comparado com o zero? É infinito. Claro, tem toda uma discussão matemática que diz assim, essa pergunta não se aplica, porque a gente vai deixar isso de lado, mas o ponto é, o 1 é infinitamente maior que zero. Assim, se você multiplicar zero por 30 bilhões, você ainda vai ter zero. E como que isso se aplica no aprendizado? Se você estudar um minuto por dia, é infinitamente melhor do que se estudar zero minuto por dia. Então, assim, isso tem a ver com sabedoria, e eu espero que quando eu estou falando essas coisas para vocês, eu estou estimulando a sabedoria, porque, no fundo, vocês sabem disso. O meu padrasto, ele tem um ditado que eu acho muito bom, ele falou assim, é muito melhor você ser feliz, rico e com saúde, do que pobre, deprimido e doente. tem sabedoria maior que essa? Aí, a pessoa lá no fundo fala assim, isso é óbvio, você precisava ter falado isso. Aí, por exemplo, você já não sabia que estudar um minuto é melhor do que estudar zero? Quantas coisas você está estudando um minuto por dia? Matheus, você pode repetir novamente a fala do seu padrasto, por favor? Sim, essa é para anotar mesmo. É muito melhor ser rico, feliz e com saúde, do que pobre, deprimido e doente. Uma coisa é a gente saber, a outra é a gente colocar em prática. Então, de novo, eu não estou aqui para falar coisas que vocês não sabem, gente. Eu estou aqui para falar coisas que vocês já sabem. No fundo, vocês já sabem disso. Então, por exemplo, até, inclusive, eu tenho falhado nisso esses dias. Eu tenho estudado muito pouco de línguas. Mas teve dias que eu pegava, eu estudava um flashcard, eu estudava 15 segundos de uma língua. Se você tem algo que você está... Não existe falta de tempo. E quando um executivo fala para mim, não, mas eu... Quanto mais você sobe, mais é normal eles acreditarem nessa própria coisinha que eles contam para eles. Ah, mas eu tenho que falar com você. Então, tudo bem. Você não tem 30 segundos para parar e fazer um negócio? Claro que tem. E o Michael fala que quando ele falava com esses executivos, ele falou assim, nossa, engraçado, o Bill Clinton, o presidente dos Estados Unidos, ele passa uma hora por dia fazendo exercício. Você não tem 15 minutos para parar e fazer isso? Ou você é mais ocupado que o presidente dos Estados Unidos? Joga para lá essas melecas, gente. Joga para lá. Você não se torna mais importante porque você está sem tempo. você se torna mais pobre, doente e deprimido. Beleza. O que impede de estudar isso um minuto? Geralmente, absolutamente nada. Geralmente. O que pode acontecer, e é legítimo, é que tem um esforço que a gente faz para trocar de uma tarefa para outra. Às vezes, realmente, você quer conservar esse esforço. Tudo bem. É uma escolha sua. Agora, você vai mudar o seu discurso. você não tem falta de tempo. Você tem falta de habilidade de troca de foco. Ou falta de energia, que for. E esse problema da falta de energia é a próxima coisa que a gente vai trabalhar. Então, a coisa para levar para casa do zero, do infinito e do um é o seguinte, você sempre tem tempo para estudar algo. Você pode não conseguir se organizar, mas você sempre tem tempo. E é melhor você estudar um minuto do que não estudar nada. Beleza. O que é energia? Deixa eu ver. A gente tem nove minutinhos. Energia. Se você olhar a definição de energia no Wikipedia, eu não lembro exatamente as palavras. Do ponto de vista físico, é mais ou menos assim. É uma unidade de potência que permite fenômenos fenômenos em todas as suas esferas de conversão. Você fala assim, isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, se você pegar calor, o carro funciona assim, você põe gasolina, aí a gasolina tem energia dentro dela, porque quando você queima, ela tem potencial, ela tem energia armazenada ali, você queima ela, ela faz calor, aí o carro, o carro, na realidade, ele é um grande conversor de calor em movimento. É isso que o carro faz. É um conversor de calor em movimento. aí que a gasolina explode, aí essa explosão faz a roda girar. E aí essa energia da roda girando, vocês devem saber que quando vai no asfalto, ela vira estática também. Então você pode converter a energia motora em estática. E essa energia estática você pode converter em eletricidade. Se tiver eletricidade suficiente, você pode ligar o computador e você ter sua energia luminosa. E assim por diante, assim por diante, assim por diante. Então, no fundo, no fundo, a gente não respondeu a pergunta o que é energia. A gente já falou o que a energia faz e o que a gente pode fazer com a energia, mas a gente não sabe o que é energia. Aí tem um livro, alguém já foi falar do gato de Schrödinger? Alguém já ouviu falar? É uma coisa... Tá. Estudei sobre ele na ciência e atura em química na UFMG. Famoso gato. O gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger, ele... Assim, nem vale muito entrar, que é só para saber se alguém tem referência. Ele ficou famoso com esse... Com esse postulado. Aí o que acontece? Ele é físico, né? Física quântica. Ele escreveu um livrozinho sobre biologia. É um livro desse tamanho, assim, gente. Eu não entendi metade do livro. Mas eu entendi o suficiente para falar uma coisinha para vocês. É o seguinte, ele fala que vida... O que é vida? A gente não consegue... A vírus é vida? Prion é vida? Sei lá. E aí ele fala assim, gente, vida é o seguinte, é todo organismo que cria mais ordem dentro do que fora. Então, quando uma pessoa assina um cigarro, ele está todo organizadinho, né? Conforme o cigarro vai queimando, a fumaça vai se dispersando, vai ficando caótica. Ou se você, por exemplo, pegar várias conchinhas, você pode organizar elas e transformar elas em letrinhas, se eu estou organizada. Passou um vento, a tendência é as conchinhas se desorganizarem. A vida é tudo aquilo que cria mais ordem dentro do que fora. Beleza, o que isso tem a ver com energia? Porque é o seguinte, se o que a gente precisa são os nutrientes, proteína, gordura, carboidrato, etc, se a mesma vez que a gente tem os nutrientes, por que a gente precisa comer mais? Ah, a gente precisa de 2 mil calorias por dia. Tudo bem, se tem 2 mil calorias aqui dentro, por que a gente precisa de mais calorias? Onde foi parar a caloria? Cadê o cálcio? Cálcio, volta! O que acontece, na realidade, é que tudo que é vivo começa a se desorganizar. Aliás, tudo no universo tem a tendência de se desorganizar. Então, a gente precisa de energia para conseguir se organizar de novo. então, energia, aí, finalmente, chegamos à definição. Energia é o quê? Energia é o que você usa, que é o que todos os seres vivos usam para se organizarem, para que há ordem. Energia é informação, informação que você usa para ganhar ordem. E aí, ainda vem a pergunta, Matheus, como isso se relaciona com o aprendizado? Se você está cansado, tem como estudar? Não tem. O oposto de estar cansado é ter energia. Se energia é ter ordem, cansaço é o quê? Desordem. 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 É isso. Porque conforme o tempo vai passando, nosso organismo vai se desordenando, desorganizando. Ele vai perdendo a habilidade de si, ele vai perdendo a energia e ele precisa de mais energia de fora para conseguir se organizar de novo. Então, gente, energia não é gasolina. Gasolina tem energia. Energia não é comida. Comida tem energia, mas energia não é comida. Não está contido dentro do outro. E existem vários jeitos que você pode absorver energia para reorganizar o seu sistema. Aí que entra a técnica da respiração. Então, aquilo que um dos segredinhos que às vezes a gente não consegue, isso dá porque a gente está sem energia. Essa técnica resolve isso. Essa técnica resolve isso. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, isso eu vou pedir para todo mundo fazer, para você sentir. É assim, você vai respirar por sete segundos, segura por um minuto, perdão, as palavras. Respira por sete segundos, segura por um segundo, expira por sete segundos, segura um segundo. então, quando a gente segurar, a gente segura nas duas instâncias um segundo? Sim. Tanto depois de jogar todo o ar, quanto depois de absorver todo o ar. E aí, a respiração tem o mesmo tempo da expiração? Sim. Sete segundos. antes da gente fazer o exercício, presta atenção no seu corpo, no seu nível de energia, no seu nível de clareza, dá uma sentida. Alguma pergunta antes da gente fazer esse exercício? Essa respiração é para usar antes de estudar? Essa, sim, é uma boa. Essa respiração ela serve para você ganhar mais energia. Então, usa ela quando você estiver cansado e se você achar que está, tipo assim, médio, usa também. Antes de você fazer uma atividade intensa, é uma boa, por exemplo, estudar. Então, obrigado pela sugestão, Juliana. Quando não usar, quando você já está muito energizado, se você fizer 30 vezes isso, você vai, é muita energia, você vai ficar hiperativo. Então, faz assim, geralmente 5, no máximo 15 vezes. Vamos fazer 3 ciclos, só para pegar o jeito. Então, vamos lá. Eu vou fazer meio, só, eu não vou fazer fazer mesmo, eu vou fazer só indicando para poder ajudar vocês. todo mundo pronto? Faz um joinha. Beleza. Então, 1, 2, 3, e respira por 7 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura, 1, solta, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura, 1, solta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Último, segura, 1, respira, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Segura, solta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Eu estou quase sentindo daqui a mudança. Alguém notou alguma coisa diferente no próprio estado? Não muito. Talvez eu precise fazer mais vezes. Ok, ok. Faz quantas vezes você precisar. É uma questão de prática também. Respiração é tudo, né? Eu falo isso como instrutora de yoga. Eu tenho formação em yoga. Respiração é vida. Então, eu humildemente peço licença para ensinar essa técnica, porque eu conheço tão pouco. Então, como a Isaura deve saber, essa técnica vem do pranayama. Pranayama é... É um tipo de yoga. E, pelo menos no ocidente, eu não sei se no oriente é assim também. No ocidente, a gente conhece ele mais por causa das técnicas de respiração. Apesar de que prana é uma outra palavra para energia. Eles, se acredite ou não, para algumas coisas, eles têm vocabulário muito mais rico que o nosso. Então, prana é um tipo de energia. Tem outros. Mas isso é para outro momento. Isso é para outra palestra. Quem tiver dúvidas... Você pediu para a colega, Matheus? Sim, sim. Só vou pedir que seja dentro do esquema de... Ok. ...aprendizado e energia. Manda ver. Sim. Não, é só para fechar. Ela falou que não sentiu muita diferença. O que ajuda muito nessa técnica da respiração é focar a visualização do centro do umbigo. Então, foca a respiração na região do umbigo. E aí vai inspirar como se tivesse um balão inflando na região do abdômen. Então, para facilitar, coloque as mãos, as duas mãos sobre o abdômen. As pontas dos dedos se tocam. Quando inspirar, suavemente os dedos vão se afastar. Na hora da expiração, os dedos vão se aproximar. Tá? Só para... Obrigado, Isadora. E a gente pega a parte abdominal. Quando a gente utiliza o abdômen para respirar, é a famosa respiração do bebê, que a gente vai perdendo ao longo dos anos. Então, essa respiração é mais completa. Normalmente, a gente respira um terço só da capacidade respiratória. E pegando a respiração abdominal, isso aumenta para dois terços. É só uma dica. Muito obrigado, Isadora. Muito obrigado. Então, gente, a gente está chegando... Já chegamos no final dessa palestra. Como eu falei, eu acho que tem valor em você dar peixes. Eu acho que, pessoalmente, tem mais valor em você dar varas. Existe mais valor ainda você ensinar como fazer varas de pescar. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho dessa... Melhor, eu espero que eu tenha aguçado essa sabedoria que você já tem para que você consiga aprender muito mais em muito menos tempo. E que você expanda essa sabedoria para todas as áreas da sua vida. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir, por favor, quem tiver no espírito que abre o microfone e diga uma coisa que eu levo dessa palestra é... Foco. Ok. A questão do... Do um é maior que zero. Um é infinitamente maior que zero. Caramba! Infinitamente maior que zero. Nunca tinha pensado por esse lado. Obrigado, Gerson. Isso, para mim, também foi muito significativo. Legal. Legal. Esse foi muito significativo para mim também. Um é maior que zero. É uma coisa tão simples. Pois é. O um é onde tudo começa. Pois é. Tem um... Para finalizar, vou deixar vocês com uma... Esse é o meu estilo, viu, gente? Eu deixo muitas perguntas não respondidas. E eu sei que, às vezes, eu exagero um pouco nisso. De qualquer modo, aqui, uma pequena parábola para vocês. Tem um livro que se chama 100 Anos de Solidão. Não sei se alguém já leu esse livro. E tem uma cena que tem um personagem que ele está começando a chegar perto da morte física, pelo menos, dele. E ele... Ele senta num tronco. E ele começa a meio que virar um com o tronco, assim. Começa a crescer raiz. Os passarinhos começam a pousar nele. E, meu dia, ele pega uma laranja. Aí ele olha, assim, para a laranja. É bem no começo da transformação dele. Ele faz assim... A Terra é redonda! A sabedoria, a moralzinha da história, a sabedoria, ela está embaixo do nariz de vocês, ou mais especificamente dentro de vocês, de todos nós. A questão é como a gente acessar. É isso por hoje, gente. Agradeço muito. Eu passo a palavra para a Aldo, para o Gerson. Legal! Muito obrigado, Matheus. Nós temos alguns minutos, cinco minutos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode aproveitar e beber a água na fonte aí direto com o Matheus. Quero perguntar, porque eu também fiquei impactada com o infinitamente maior que o zero, mas eu sei, o meu racional fala que o minuto não é suficiente para estudar. Então, assim, isso é um conceito. Agora, assim, na prática, existem muitas sugestões. Ah, como é que é? Tem aquela do tomate pomodoro, não tem o negócio assim? Bolo e pomodoro. Tem uns minutos que você fica... Assim, você tem alguma sugestão de minutos que, assim, seria uma coisa mais real, mais, assim, quantificada, do que o um, que é mais um conceito, né? Não sei. Pelo menos eu sei. A minha dica é faz. Sem precisar dizer o tempo. Exato. É? É, ué. Você quer melhorar um pouco ou quer melhorar nada? O que você prefere? Mas aí tem aquele negócio de um monte de coisa, né, Matheus? Um monte, lembra? Trocentas mil coisas que você quer aprender? Ah, então. Ok, ok. Então, são duas questões. A primeira é... Uma pergunta embutida. Um minuto é o suficiente? É. É muito? Não. Não é muito. É pouquinho. Mas é o suficiente. Não precisa ser muito para ser o suficiente. Por exemplo, eu toco cinco, dez minutos de violão por dia. É o suficiente. Eu vejo a evolução. A minha meta é daqui seis meses terminar de aprender as músicas. Mas, tá bom. Tem dia que eu toco, tem dia que eu não toco. Cinco, dez minutos. Ah, mas tem o método Pomodoro. O método Pomodoro é bom. Usa. Se você conseguir. O 4515 é o que eu costumo usar mais. Usa. Se você conseguir. Mas, gente, isso é completamente secundário. Melhor estuda o que você faz. O que você não faz não adianta nada. Quanto a saber o que estudar. Isso é uma habilidade um pouco mais elevada. Isso está dentro do BFO porque é o seguinte. A maneira que eu uso para me guiar é aquela frase que vocês já devem ter ouvido em algum lugar que seja determinado ou até mesmo rígido no seu objetivo. Seja flexível em como chegar lá. Então, lembra da... Cuidado com o barulho de folha, gente. Perto do microfone que faz um barulhinho aqui. Obrigado. Lembra da pergunta número 18 do BFO? Que é como você sabe que você chegou lá. como você sabe que você aprendeu aquilo que você queria. Não tem esse objetivo. E aí, se você partir disso para você definir o que você quer estudar, fica muito mais fácil de você eliminar um monte de coisa. Uma outra coisa. Eu vou usar uma palavra. Eu acho que até aqui a única palavra que eu usei que é toda bonitosa, assim, modinha, é a palavra energia. Então, eu quis definir um pouco mais justamente para não ficar só tortinha no céu. Uma outra palavra bonitinha que eu vou falar aqui. Resiliência. Resiliência para quê? Você sabe qual é o seu objetivo. Ah, mas eu não sei o que eu preciso estudar primeiro. Isso não é impeditivo. Isso é só uma ignorância. Não é impeditivo. Uma coisa é você não ter perna para caminhar. Outra é você não saber para onde ir. São duas coisas completamente diferentes. Então, você começa... Então, assim, quando a gente vai aprender algo extremamente complexo, principalmente no mundo de hoje, se a gente tem uma... uma... Eita, como é que fala esse em português? Um deadline? A gente vai se frustrar, sim. Então, por exemplo, eu queria aprender assuntos esotéricos. Eu falo, gente, mas por onde eu começo? Porque parece que tem tanta bobagem, né? E tanto livro meia boca e tanta palavra que não dá pra aprender. Por onde eu começo? Eu precisei me frustrar bastante. Eu precisei ler um monte de coisa e parar no meio e falar assim, não é isso, não é isso. Talvez seja isso, mas eu não estou entendendo. Tem um autor que eu gosto muito que é o Jung. Eu precisei ler muito o Jung sem fazer a mínima ideia do que ele estava falando. E hoje, muitas vezes, eu não sei direito o que ele está falando. Então, assim, para isso é resiliência. Você sabe onde você quer chegar. Você é determinado no objetivo, flexível no método, flexível no como e resiliente o suficiente para testar o suficiente até chegar lá. Se eu soubesse... Tem um jeito melhor? Tem outras maneiras além dessas do que eu estou falando? Tem. Eu sei formular elas agora e falar para vocês? Não. Essa é a melhor resposta que eu consigo dar para vocês. A vida... Tem algo importante. Tem um pressuposto, já que a gente falou de aprendizado linear, tem um pressuposto de escola, não só escola, mas assim, esse tipo de pensamento antigo que se você fizer tudo certinho vai dar tudo certo. É praticamente... Aqui eu já estou filosofando, fazendo sociologia, etc. Quem quiser discordar fica super à vontade, porque eu estou falando meio da intuição mesmo. Se você ler bastante sociologia, etc., você vai ver muitas correlações entre modos de pensar e mitos importantes. Então, pensa no mito do céu, do céu católico, né? Se você for muito bonzinho, você ganha presente do Papai Noel em vida e você vai para o céu no final da vida. Então, esse é um pressuposto que se eu for obediente o suficiente, eu vou chegar no céu. E tem um outro pressuposto de que as autoridades, elas sabem o que é o certo. Elas entenderam como as coisas funcionam. O universo pode ser caótico, mas essas pessoas conseguiram dar um jeito de torná-las esse universo compreensível. E se eu seguir as ordens delas, eu vou chegar no céu. Vai dar tudo certo. Isso pode dar um alívio de um certo modo e ao mesmo tempo você tem um lado negro. Eu estava procurando, eu tinha 12 anos, sei lá, eu estava procurando escola e eu ia mudar e eu fui em uma escola que o professor estava mostrando a escola, não sei o que, era super legal. Ele falou assim, e aqui, se o aluno não aprende, como é que é? se o aluno não aprende, ou é porque ele é burro, ou porque ele é vagabundo, ou porque ele é preguiçoso. Esse é o lado sombrio de você jogar para baixo do tapete a complexidade da vida e você apostar tudo em uma autoridade qualquer. Nada no mundo vai tornar o universo menos complexo. Algumas maneiras vão deixar ele mais fácil de entender, mas ele sempre vai ser misterioso. E o único jeito de você navegar em um universo complexo é com resiliência. O mundo não era mais simples assim anos atrás. Não era mais simples. Ele era tão complexo quanto. Ele só tinha menos interações acontecendo entre as pessoas. Era só isso. Ele não era mais simples. E tinha mais gente acreditando nesse mito do céu através dos protocolos. É só isso, gente. Sinto lhe informar e ao mesmo tempo essa é a chave para a sua libertação. É a maneira que eu vejo. Eu espero que isso ajude de alguma coisa. Eu não estou falando de nenhuma autoridade. tudo isso que eu falei não acreditem em mim. Desde o começo que eu falei não acreditem em mim. Testem. 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 O que mais? Tem tempo para mais perguntas, Gerson? Matheus, muito obrigado. Nós temos tempo, sim, para o próximo encontro com você e com a gente. Aí nós vamos ter mais 50 minutos para poder desfrutar da sua companhia, do seu conhecimento, do seu compartilhamento. Quero agradecer muito aí a sua disponibilidade, a sua doação, né? E dizer que nós estamos, assim, muito honrados com a sua colaboratividade conosco, contribuindo com o comitê da neurosemântica e também com a sociedade. Quer fazer alguma consideração final? Ah, eu quero eu quero agradecer bastante. Eu tenho um estilo que às vezes eu vou rápido demais, às vezes eu às vezes eu ponho força demais no que eu estou falando, então, assim, eu sempre agradeço quando alguém me dá cinco minutos de atenção, porque essa atenção ela vem de dentro e a sabedoria está dentro de vocês, então, eu humildemente agradeço a atenção, humildemente agradeço o carinho compartilhado e lembre-se, sabedoria está dentro, testa, testa, testa. É isso, gente. Obrigado, viu? Existe na neurosemântica um princípio, né? Se você não pratica, se você não tira da mente e traz para os músculos, as coisas consequentemente não vão evoluir. Enquanto a Lídia faz abrir o microfone e compartilha com a gente uma palavrinha, vou pedir para que os outros presentes abram também as suas câmeras e a nossa querida Rosana Gabriela vai fazer uma foto enquanto vocês fazem um pensamento positivo e a Rosana e a Lídia vai falando e compartilhando aí conosco. Pensamento positivo, esse é o Gerson. Matheus, muito obrigada, sempre é muito bom ouvir, eu convidei algumas pessoas, a Isaura que pode estar aqui com a gente, é muito bom ouvir de você, compartilhar da sua experiência, gente que conhece você, sabe quanto que você cuida, quanto você tem bons processos de aprendizagem, quanto você usa isso, é sempre um prazer ter você aqui e obrigada a todos, obrigada aí, Isaura que é aqui da minha cidade, de Timóteo, com é no final, tá gente? Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, é um prazer sempre ter vocês, com você Gerson. Obrigado. Já registrou, Rosana? Ok. Matheus, mais uma vez, uma noite abençoada para você, boa semana. eu queria com...